Gabigarra tá sendo convocado e vira o capitão da seleção pra Copa do Mundo de 2034. Ainda não é a convocação final, mas depois da última partida, onde inacreditavelmente tiramos literalmente nota 10 cravadinha. Teve um episódio atrás que a gente tirou 9,5, arredondamos pra 10, mas agora foi um 10 de categoria. Assista esse vídeo se você não viu a atuação do nosso goleirão. E agora a parada é pra dar sequência, moleque. Olha só, temos Champions League, oitava de final, jogo da volta, o primeiro no Santiago. Empatamos em 1x1 contra o United. Caso a gente passe, vamos jogar pras quartas semifinal, quem sabe a decisão, mas aí tem um detalhe. Se a gente for eliminado, a temporada acaba e a gente já vai pra Copa do Mundo. Já estamos aqui no Old Trafford pra esse jogão. E deixem nos comentários se ao fim da série do Gabigarra, vocês querem um vídeo especial com todos os jogos das Copas do Mundo que ele disputou. Literalmente todas as Copas do único vídeo. Eu acho que seria maneiro, velho. Seria quase um filme de tantas Copas que ele disputou. Mas eu tava dizendo, a de 2034 talvez não seja a última. Porque aqui no jogo a Konami permite você jogar até os 36 anos de idade. Aí no caso, a gente chegaria a última Copa literalmente com os 36, a Copa de 2038. Será que a gente chega até lá com o overall pra ser convocado pra Celesta? E será que a gente deve jogar até lá, cara? Mais quatro anos de carreira? Deixa aí nos comentários então. E se inscreve se é novo, ativa o sininho, deixa o like que ajuda bastante. Me siga também no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, os meus outros canais aqui no YouTube. Agora é decisão, hein, mano? Vindo de um partidaço de um excelente último vídeo. A gente quer brilhar novamente e tentar ganhar o B da Champions que a gente merece, né, cara? Duas finais seguidas que a gente perde. Aí já tem jogadinha marota, marcação tentando. Vai de pé em pé, o Real não consegue tirar, cara. Tá na pressão ali o United. Seguram bola no ataque, é o que eles querem, né? Porque o empate é em 0x0, a vaga é deles! O Gabi Garra voa na bola. O BF tentou tirar de tudo quanto era jeito, mas o chute dele, cara, passou rente à trave, ó. Se fosse no gol, a gente espalmava. A fase tá boa do Garra. Tirou a defesa, voltou com o Garra. Marcado ali, bola perigosa. Mas conseguimos sair muito bem, né, cara? O passo ali veio na moral. Já tem jogada ali do Real. O time vai tentar ir pra frente. Vamos ver essa jogada de perto. O tapé pro Vini. Vinícius Júnior dentro da área. Limpou, mandou na área. Benzema! Espalmou o goleiro dos Diabos Vermelhos. O Karim Benzema não acredita. Mais uma defesaça aí do nosso rival. Olha só. Testada forte, cara. Ele espalmou pro meio, mas não tinha um filho de Deus do Real pra empurrar pra rede. Ele tá marcando o pênalti. Ele tá dando o pênalti pro Real Madrid. Jogadores do United cercam o árbitro, reclamam bastante. Falta ali, ó, o pênalti em cima do Benzema. Mas muito pênalti. Mas pênalti demais. Foi muito bom gol na jogada ali o zagueiro. E é o Eden Hazard na batida de perna direita. Tá dentro. Batida de segurança no meio do gol. Real Madrid vai garantindo a vaga com esse resultado. E agora só depende do Garra. Se a gente cercar tudo, estaremos nas quartas de final. Eles já cavaram uma falta ali, ó. Aqui é o mini escanteio. Pode ser até uma batida direta também pra tentar surpreender o Garra. E quando é o Bruno Fernandes, cara, ele bate muito bem na bola de perna direita. Tirou a zaga. Vai acabando o primeiro tempo. Malvadeza pega o rebote. Só que aí devolve ela pros caras. E vai deixar mais um ataque. Não vai não. Luka Modric tira. 1x0, véi. Vamos pro segundo tempo. Manter o foco, a concentração. Que a gente vai chegar nas quartas. E o segundo tempo é o Real que vem acionando ali o ataque. Benzema tá pedindo. Tava impedido. Eles mandam na beirada. Agora sim pro Benzema. Ele perdeu. E a falta agora é nossa. É o mini escanteio pro Real Madrid. Vem cobrança ali. E vai pra fazer. Mandou por cima. Outra chance de cabeça, cara. O time tá perdendo muitos gols assim. Vai acabando o jogo. Dois minutos já cresce. Morro. Tentava ali o chute pra matar o jogo. O time do United vai tentar a última bola. E vai ter essa última bola. Lançamento pro Vardy. Pra nossa grande sorte. Ele tava com o pezão ali ó. Na frente, véi. Ia sair de frente com o Gabi Garra. E vai acabar então. A gente consegue a vaga. Já manda com o Garra aqui ó. Cuxinha, pai. Bica, Garra. Fim de papo. Estamos nas quartas de final da Liga dos Campeões. Eu vou ser bem claro e sincero com vocês, véi. Com a atuação que a gente fez no último vídeo. E teve o 9,5. Teve o 10 no último. E indo pra Copa. Jogando bem. Quem sabe vencendo a Champions aqui de novo. A gente pode sim brigar novamente pelo The Best. Já fomos duas vezes vice-campeões. Mas há alguns anos a gente nem aparece no G3. E ó quem passa. PSG, Galatasaray. E o Milan, cara. Nosso ex-clube. Eliminado pelo Bayern de Munique. Overhampton cai no Valencia. Nos gols feitos. O Porto avança. Bom demais pro futebol português, né. Já que o Benfica tinha saído. E o Barcelona nos gols feitos. Na prorrogação tirou o Manchester City. E a Juve eliminou o único time bugado. Então tá de boa. Não tem mais bugados nas quartas de final. Semifinais agora, aliás. Quartas de final será contra o Porto. E olhando o elenco dos caras. Não é um elenco ruim. Mas também não tem nenhum grande craque, né. Ali na defesa. Eles são bem fracos. Do goleiro até os laterais e zagueiros. Ninguém chega a 80. Só ali no ataque, velho. O atacante e o meia-direita são acima de 80. Tá maneiro demais aí o elenco do Real Madrid. Buscando mais uma Champions seguida. Já que eles nos venceram na última final. Quando o Garra ainda era jogador do Milan. Bola lançada. Gabi Garra. Chega no carrinho. Agora o bote funcionou e muito bem, cara. Evitamos o domínio aí do jogador do Porto. Mas eles têm escanteio. E quando jogam em casa, a torcida empurra demais. Gabi Garra. Só acompanha essa bola venenosa. Que veio caindo, caindo, caindo. E tocou ali na rede por cima. Só que aí teve escanteio, né, pros caras. Tem bola desviada. E o Wendel tá preparado de novo. Mandou ela de canhota. Dá um soco na bola, Gabi Garra. Sobra do Porto. Ficar ligado na tabela dos caras. Estão tentando achar uma brecha pro chute. Passar longe. Vem mais um levantamento. Eles gostam de uma bola aérea. Sobra do Porto ainda. Tá na pressão. Piat. O time do Real até agora não passou do meio campo. Já estamos com 36 aí do primeiro tempo. Olha o Porto. Olha a pressão que eles estão mandando. Manafá. Vai carregar. Toca com os jogadores. Ele vem puxando. Piat. Ainda troca de passes que a gente não consegue o bote pra desarmar. Até o Modric tá tentando ajudar ali. Mas não tá dando, cara. Leve tá uns 99 de posse de bola pra eles. Mais um toque, mais uma tabela. E vai ficar nisso até o fim do primeiro tempo. Ó, meteu um três dedos. Aí achou uma boa jogada pela beirada. Tem um domínio. Giro. Preparou. Mandou. Pra fora. Mas ela tirou mal demais. Espalma. Gabi Garra. Defendeu o paredão do Real Madrid. Na tocada ali, ó. No passe. Desarmou o Militão. Mas deu bola. É o Gabriel, aliás. Nosso zagueiro Brazuca. Ah, mano. Que presente ele deu. O Garra consegue espalmar ela pra escanteio. A fase tá excelente. O Real Madrid nos recuperou. Bom futebol. E a defesa afasta. Vamos que vamos, cara. Garantindo 0x0 com essa defesaça. Aí o Manafá de novo. É jogada deles. Levantamento. Só acompanha a Gabi Garra. Outra jogada. Manafá com a posse de bola. Mais um chuveirinho. É a jogada mais forte, né? Do Porto. Normalmente eles dão trabalho nela. Mas aí a troca de frente pra área. A troca de passe. Girou. Mandou. Guardou. Ficou deixando, né, pai? Ficou deixando jogar pra lá e pra cá. Até que o Tareme mete 1x0. Olha só como eles tocaram com facilidade ali na nossa... Na nossa área não, né? De frente pra nossa grande área. Real Madrid tenta voltar pro jogo. Tem essa bola aí pra cruzar, hein? Até agora a gente não deu uma finalização no jogo. Bola levantada tá viva ali, tentando de qualquer maneira. Mas a zaga deles tira. Fim de papo. 1x0 pro Porto. Gol do Tareme. E agora a gente vai ter que decidir um Santiago Bernabeu. No mínimo vencer por 1x0. E forçar uma prorrogação. E o time tá comemorando o título da La Liga. Mais um na carreira. O Garra venceu com a camisa do Barcelona. E agora com a camisa do Real. Mas mora pro jogo da volta aí da Champions. Só mostrando que faltam 5 rodadas da La Liga. A gente conseguiu abrir 19 pro Barcelona. Então sem chance deles nos alcançarem. Só mostrando a artilharia pra quem pergunta. O José Morales do Vila Real tem 26. Modric e Benzema vem na sequência com 18 e 15. Já na Champions o artilheiro é o Imóvel e da Juve com 6. O melhor do nosso time é o Hazard com apenas 3 gols. Vamos lá mano. Olha só como tá lindo o Santiago Bernabeu. E essa camisa ela pesa. Ela pesa de um jeito na Champions League. Vocês não podem imaginar. A gente vai pra dentro do Porto e vamos acreditar aí na classificação. Só que quem vem primeiro aí no ataque é o time do Porto. Troca de passes. Aí o Angel. Angel Handel. Vai, vai, vai time. Vamos Tio Amene. Chega o cara. Dá um bote no Camus. Chega de carrinho. Faz alguma coisa. Mas não deixa os caras gastarem tempo desse jeito não. Temos a primeira jogada aí do Real. Quem sabe agora já sai o primeiro gol. Bola lançada na beirada do campo. Mason Greenwood cruza. E a zaga não tira. Mas o atacante perde gol de cabeça. Porto tenta uma escapada aqui. Também uma bola na área. E uma cabeçada pra longe. O time atacou bem pouquinho cara. E já estamos aí na metade do segundo tempo. Segue o 0x0. E o Porto cada vez mais gostando do jogo. Vai bicar ela no gol. E o Spawn vai a bigarra. Numa altura desse jogo na moral. Meteu um a zero. A gente precisaria de três gols. Já pelo saldo dos gols marcados fora de casa. Que defesaça que a gente foi buscar pai. Já corremos lá pro canto. E demos o nosso melhor salto. Pra fazer essa defesa linda. Mas aí eles já metem o cruzamento. Defesa do Real afasta. Mas ela sobra ainda com o Porto. Ah, fez uma falta ali mano. Ah, era só o que nos faltava. O Alaba foi muito infantil nesse lance cara. Aí tem cobrança. Provavelmente vai direta pro gol. Defendeu o Gabigarra. Ela foi no cantinho. Ela veio venenosa. De mão canhota. Ele espalma pra escanteio. Segue 0x0 graças ao nosso paredão. Grande atuação aí na Champions hein cara. Tá voando baixo garra. Cobrança curta. É o Gibbs White. Meteu mais uma. Afasta a zaga. Sobra com o Porto de novo. Ih, não tirou o Modric. Aí vai complicar. Vai nada. Vini Jr. Vamos que tem lance hein cara. Tem jogada do Real. Bora. Bora, bora, bora. Agora. Greenwood. Cruzamento. Vai, 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 vai. Eden Hazard. Teve que se abaixar pra testar essa aí. Foi bonita. Foi na gaveta. Um gol meio que de um peixinho com a perna quebrada. Se bem que peixe não tem perna né. Mas com a nadadeira. Tava meio bichada ali. Aí saiu meio esquisito. Mas tá na rede. Era o gol que a gente precisava. Pra no mínimo levar essa partida pra prorrogação. Depois dos dois milagres que Gabigarra fez no jogo até agora. Temos um escanteio. Quase 45 irmão. Pode ser agora. Vai que vai. Vamos ver quanto de acréscimo esse juiz corno vai deixar. Vem bola na área. São cinco hein. Que emoção juizão. Cinco minutos de acréscimo. Real Madrid tá com a posse de bola. Sobra é deles. Vamos que vamos. No capricho. Vai. Vai meu caro. Vai meu garoto. Vai meu garoto. Luka Modric. No travessão. E eu acho que teve desvio. Não sei se foi da zaga. Não sei se foi do goleiro. Ou dos dois. Olha só o lance. Luka Modric. Recebeu do Vini. Bateu no travessão direto. Caraca véi. Que chutaço irmão. Que chutaço. Tem um tiro de meta aí pra eles. Dois minutos pro fim. Talvez vai ser. Vai ser o último lance. Ou de repente nem vai ser né. Eles nem cheguem. João Mário. Vamos marcar real. Pode acabar. Pode acabar. Respira. Atuação de ouro. De ouro. Douradinha do Garra até agora. Então vamos focar. Vamos continuar concentrado. E pro primeiro e pro segundo tempo da prorroga. Pra buscar essa vaga nas semifinais. Mais uma na carreira do Garra. Real Madrid escolou uma falta ali com 100 minutos de partida. O Vini foi malandrão. Olha só. Corte. Pra mim nem foi né. O juiz entendeu como falta. E é uma bola que pode ser batida direta. E ele tá ligado. Vem ali o Modric. Bola quicou. Bateu. Amorteceu na barreira. E sobrou nas mãos do goleiro. É o último lance aí do primeiro tempo hein. Real Madrid segue numa vantagem ali. O Garra pode até chegar mais perto se tiver mais um lance. Se tiver rola. Ele bate. E o goleiro encaixa. Vai acabar o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Vamos lá pra segunda da prorroga. Vai acabando. Quatro minutos pro fim. O famoso 116. Quem é brasileiro chora até hoje. Foi o momento do gol da Croácia aí na Copa de 2022. Mas aqui o Porto não conseguiu essa mesma. Graças a Deus né pai. Vamos ver se a gente consegue alguém desmarcado. Todo mundo marcadaço. Vamos mandar ali no meio. Tá livre esse. Mas não. 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 Benzema não chegou. A gente mandou um pouco fraca. Bola vai sobrando pro Porto. Na trave. Na trave cara. Na trave meu irmão. Bola ainda foi desviada não. Foi direto na trave. E seria o nosso erro né. Na saída do escanteio ali do tiro de meta. Caraca véi. Pelo amor de Deus. Bora pra disputa de pênaltis rapaziada. Eu tô ligado véi. Se a gente meter o louco ó. O Garra 75. E eles não deixam. Vão deixar o Benzema 72 bater. Vai ter o Lucas Vazquez 61. Difícil de entender véi. Difícil. O Konami corrijam isso pro E-Football 2024 oficial. Quando se tiver um rumo a estrelato. Espero que tenha. Vamos lá então pra disputa. Se o Garra brilhar cara. Vai ser nota 10 de novo. Assim como no último vídeo. Eu tô ligado. Eu espero. A gente pegou muito no tempo normal. E quem começa é o Hazard. Pra bater de perna direita. Hazard. Não. Perdeu cara. Começamos mal rapaziada. Agora é contigo Garra. É o Tareme. Fez o gol lá no primeiro jogo né. Vem Tareme. E Gabi. Garra. Gabi. 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 Defende a primeira cobrança. Mason Greenwood. Camisa 28. Capricha. Perna direita também. Hum pai. Mas nem se tivesse. Nem se o goleiro já tivesse naquele campo. Tanto pegava. Aí o Piatti. Ele e o Garra. Ele e o Paredão. Ele e o Paredão. Bateu no mesmo canto que a gente fez a primeira defesa. Aí o terceiro pênalti com o pior batedor. Um dos piores né. O Lucas Vazquez é pior que o Benzema. Mas o Benza. Conseguiu converter cara. Seguimos 2x1. Tem que pegar a Garra. Pra nos deixar na frente. Aí o jogador. Esse camisa 15. Nela. Partiu. Defendeu. E espalmou. Gabi Garra. Pega o segundo pênalti no jogo. Vini Malvadeza. Pode abrir uma excelente vantagem. Cobrança de segurança. Agora é contigo Garra. Esqueminha rapaziada. Pegou. Bye bye Porto. Estaremos nas semifinais. É contigo Garra. É contigo Paredão. Vai que é tua. Vai que é tua. Gabi Gabi. Gabi 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 Gabi. Ih não deu. Chute altaço né cara. Lá no alto. Não foi no ângulo. Mas uma paulada. Difícil de pegar. Agora é com Lucas Vazquez. Se converter. A gente tá nas semifinais. É o pior batedor. 61 apenas. Vem Lucas Vazquez. Recuou. Pro goleiro do Porto. E eles tem a chance de empatar. Mas o Garra tem a chance de se consagrar novamente. Pegando 3 de 5 pênaltis. É contigo Garra. Vai. Vai. Todo mundo. Gabi Gabi Gabi. Gabi 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 Gab Ó, mano, a economia é complicada, né, velho, é complicada Ó, o PSG passou o carro pra cima do Bayern O Valencia tirou o Galatasaray O Barcelona, nosso ex-clube, eliminado pela Juve Só sobrou o PSG dos ex-clubes nessas semifinais Voltamos aí, né, com os nossos 92 Ih, mano, a expectativa sempre tá ali de cair até uns 34 anos A gente já vai tá bem abaixo no over Mas vamos seguir Vamos lutar até o fim, cara Esse ano vai dar the best pro Garra Ou pelo menos a gente vai voltar aí pro G3 Se a gente fizer uma grande Copa do Mundo Assim como estamos fazendo na Champions Tamo junto, próximo episódio Se a gente chegar na final, a gente joga Teremos semi, teremos final É nóis, tamo junto e até lá